Eu tenho a Nina, a Nina é nossa gatinha, ela é muito esperta, ela cagava na privada, olha essa gata Juro por Deus, não tem como inventar isso, a gata cagava na privada, viado Não, e a gente ia abrir a porta, às vezes ela falava, ah, você fala, cara Parece que ela tava falando, tem gente, tem gente, ô, ô Eu juro por Deus que uma vez eu escutei a descarga Mas eu mijei fora, ela me olhou todo, falou, mijar fora da privada, não consegue, né, não consegue A Nina é engraçada, porque minha mãe atualmente já tá morando sozinha em casa E aí ela conversa muito com os bichos, igual fala com gente Então esse dia aconteceu o seguinte, eu cheguei em Curitiba Eu fui direto, eu dei oi pra minha mãe, fui direto pro meu quarto deixar minha mochila Quando eu tô no quarto, eu só escuto minha mãe falando, já tava dando, né, ô puta Pensei, chegou com uma amiga da minha mãe, vou lá dar oi, né Cheguei na cozinha, minha mãe tava assim, né, gata, vagabunda Eu aqui preocupado e a putinha dando, né É, vai se divertir, pelo menos avisa, né E eu entrei na cozinha sem entender nada, e a gata sem entender nada com a cara de O que que tá acontecendo? Falei, mãe, o que que tá acontecendo? Ela falou, essa puta, eu preocupado e ela dando essa buceta Falei, mãe, pelo amor de Deus, a gata é castrada Minha mãe falou, mas sabe fazer boquete Olha, olha o nível de diálogo que eu tenho que ouvir entre os gatos e a minha mãe Aí a gente tem o Tufão, que é o show do da minha mãe, que ele é um gordão, ele é um gato de 10 quilos É, gato é pra ter quatro, esse aí engoliu o outro gato Ele é o péricos dos gatos, você vê ele com um bonde Não, dizem que o gato, ele sempre cai em pé Esse aqui, que ele vai batendo e vai... Ele tem 10 quilos, ele não dá um espetinho de gato, ele dá um rodízio de gato Se matar esse gato, dá pra fazer um churrasco inteiro Nossa, ele tá muito gordo, ele tá muito E minha mãe defende ele como se ele fosse uma criança assim, que é gordinha Fala, não, se é que ele tem um osso largo Ele deve ser descendente de dinossauro, porque olha o tamanho desse... Da porra desse gato Ela falou, ele tá retendo líquido, olha o que minha mãe falou Falei, sim, ele tá parecendo um galãozinho de 20 litros de água Qual que é a marca desse gato, é ouro fino, olha o tamanho desse... Falei, mãe, esse gato tá doente, vou chamar o veterinário Chamei a veterinária, a veterinária chegou Falei, minha nossa senhora Que é que tão dando pra vocês, hein, lindinho, lasanha? Ela olhou pra ele e falou, você tá bem gordinho, né? E ele olhou com uma cara de, ora, ora, temos um Sherlock Holmes, né? Ela falou, olha, vocês têm que fazer o gato de vocês emagrecer, senão ele vai ter um infarto E eu não tenho ideia como que faz pra eu emagrecer Ela falou, tem que colocar ele pra fazer exercício Falei, eu vou matricular na Smart Fit, que é... Academia inteligente deve dar um jeito em gato também Eu tenho muito apego por bicho, eu gosto muito Quem prefere cachorro, bate palma, quem prefere cachorro? Quem prefere gato, bate palma, quem prefere gato? Viu que os donos de gato, eles gritam pra parecer que tem mais gente? Uhuuu, Chaninha, tamo junto É engraçado que se eu for no lugar que só tem bicho, fala Quem prefere os cachorros? O cachorro fala, eu prefiro cachorro, eu sou cachorro Quem prefere gente? O cachorro fala, eu prefiro gente E o gato vai estar com uma cara de, não sei se eu gosto O cachorro fala, eu sei se eu gosto